Tudo bem, pessoal? De volta aqui no canal do Sormani. Pra gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa entrevista que o presidente do Santos, o Andrés Rueda, deu ao Estadão. Foi publicado nesta terça-feira. Uma coisa maluca, maluca, maluca. O homem tá completamente descolado da realidade. Uma entrevista fantasiosa. Doida, doida, doida completamente. E queria falar também sobre a questão do Dória ser candidato à presidência do Santos, tá? Mas antes disso, queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no novo canal do Sormani, que é o arroba Fabio Sormani Oficial, arroba Fabio Sormani Oficial. Se inscreva, que é muito importante pra mim. Dê seu like pra ajudar a propagar o canal. E acione o sininho pra você ficar sabendo quando é que eu solto um novo vídeo, tá bom? Gente, é o seguinte. O Rueda, entre várias bobagens e alucinações dessa entrevista dele, ele falou que o ano do Santos é tenebroso. O ano do Santos é tenebroso? Não. A gestão sua, Andrés Rueda, é tenebrosa. A sua gestão. Quase três anos de gestão, Andrés Rueda. São três anos tenebrosos. Não é esse ano, não. Porque no ano passado, no ano retrasado, o Santos também brigou pra não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, como tá acontecendo agora. Ou você se esqueceu? Em que mundo você vive? Mundo da Lua? E no Campeonato Paulista, deste ano, do ano passado e do retrasado, também brigou pra não ser rebaixado. Isso é uma coisa que disfaçatez esse homem tem pra declarar que esse ano do Santos é o ano tenebroso. Ele deveria botar a mão na consciência, fazer uma meia-culpa e dizer o seguinte, gente, além desse ano, os anteriores também foram tenebrosos. Eu reconheço que não fiz uma boa gestão. Eu reconheço que imaginava poder fazer algo melhor para o Santos, mas não tive competência pra isso. Aí ele se apega a onde, pra dizer que ele fez alguma coisa boa? Na questão financeira, na parte do dinheiro, da grana, da dívida. E ele disse na entrevista que a dívida do Santos tá equacionada, tá nada. Ela aumenta. A cada relatório publicado ao final de cada ano de trabalho pelo Conselho Fiscal, aprovado pelo Conselho Deliberativo e tudo mais, mostra-se um aumento de dívida. Como é que ela tá equacionada? Como é que ela tá sendo resolvida? Da onde esse homem tirou isso? Tem um rapaz muito bom do GE, o Rodrigo Capelo. Rodrigo Capelo. Então, olhadinha. Coloca lá, Rodrigo Capelo Balanço do Santos. Vocês vão ver, é só vocês lerem lá. Sei que muita gente não gosta de ler, né? Quer pegar tudo mastigadinho, tá bom, mas ele faz bem. Faz bem pro cérebro, faz bem pra mente. Evita o Alzheimer, por exemplo, que é uma doença terrível, né? Terrível. Mas dá uma olhadinha lá. Vocês vão ver que isso que ele fala é mentira. É mentira. Como é mentira quando ele declarou que não entrou nenhum centavo quando ele assumiu o Santos. Pera lá, deixa eu ver se eu acho aqui onde é que tá essa declaração dele aqui pra falar exatamente qual foi a fala dele, né? Ah, pá, 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 pá. Ele é matemático formado de graduação, né? Sei lá, que escolhe que ele se formou. Se ele se formou mesmo, né? Porque ele não sabe fazer conta. Ele não sabe fazer conta. Ele não reduz a dívida do Santos e ele acha que os anos anteriores foram bons. Não foram. Não foram. Os anos anteriores, o Santos só disputou a Copa do Brasil porque era pelo ranqueamento da CBF. Agora não é mais. Agora é pelo ranqueamento das federações. Se no ano passado, nesse ano e no ano passado tivesse sido da mesma maneira, da mesma maneira, o Santos não teria feito Copa do Brasil porque ele não sabe fazer conta. Pra você disputar a Copa do Brasil, você tem que ficar entre os seis primeiros. Pra você ficar entre os seis primeiros, você precisa ganhar. Ganhando, você ganha três pontos. Se você empatar, você ganha um. Se você empreender, você ganha zero. Nada. Então isso é uma conta. É básica. É uma matemática básica. Básica, né? Ele diz assim, olha, a respeito da grana. Quando chegamos em 2001, o clube não tinha nenhum setado pra receber. Mentira! Quando ele chegou, o Santos tinha acabado. Tinha acabado? Não. Ainda no começo da gestão dele, o Santos disputou a final do Libertadores. veio a premiação pelo segundo lugar. Veio essa premiação. Como é que não tinha nenhum cental pra receber? Claro que tinha. Tinha esse dinheiro aí da Comebol, que entrou. Mais ainda, veio dinheiro de Copa do Brasil, de campeonato brasileiro, que ele disse na entrevista que as outras administrações, elas anteciparam esse dinheiro. Como é que você vai antecipar dinheiro de Copa do Brasil? Você não sabe de onde você vai acabar. Você não sabe, você passa a primeira fase, você vai antecipar o quê? R$ 1.500,00? R$ 1.500,00? R$ 1.500,00? É isso? Perdão? R$ 1.500,00? R$ 3.000,00? Isso não resolve nada. Antecipar receita é você antecipar R$ 20,00, R$ 30,00, R$ 40,00, R$ 40,00. Isso você só vai saber se de fato você vai ter direito a receber isso quando a competição terminar. Como é que o Pérez, por exemplo, que foi o seu antecessor, ele antecipou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro de 2021, que foi o ano que ele começou essa administração apocalíptica? Mentira! Não tira! Não tinha como antecipar. Você não sabe o lugar, repito, você não sabe aonde você vai parar. Entendeu? Agora, antecipar a cota de televisão por isso, por aquilo, isso pode ser. Antecipou a cota no Campeonato Paulista, o senhor não tem direito a receber R$ 30,00,00. Então ele foi lá e antecipou de 2021. Isso pode ter acontecido. Isso pode ter acontecido. Ah, ele antecipou a cota do Pay Per View com base no ano anterior. pode ser. Pode ser. Como é que a Globo vai assinar uma carta avalizando o emprego? Porque quando você recebe o dinheiro, antecipação de cota, não é a Globo que vai lá, abre o caixa dela, o cofre, pega o dinheiro que está na sua mão. Então a carta para você ir no banco, a garantia bancária desse empréstimo é esse papel que a Globo te dá. Quando às vezes as pessoas falam assim, ah, o Santos antecipou a cota da televisão, a Globo antecipou para ele. A Globo não dá dinheiro para ninguém. Ela assina um documento de avaliza do dinheiro que o Santos vai emprestar. Quer dizer, diz que o ano é tenebroso, ao invés de dizer que toda a gestão dele é tenebrosa, mente ao dizer que não entrou dinheiro nenhum, entrou o dinheiro da Libertadores, mente ao dizer que as gestões anteriores anteciparam receitas. Como? A principal receita de um time de futebol é televisão. Televisão. E a participação de um campeonato. Como é que você vai antecipar se você não sabe? Não me parece que isso esteja colado com a realidade. Está descolado. Não me parece que isso seja verdade. De jeito nenhum. Entendeu? Então, gente, é a entrevista que ele deu. É a entrevista que ele deu. Entendeu? Uma pena. Uma pena porque o Santos, um time de muita história, de muita tradição, o time do Pelé. O Pelé morreu esse ano. O Pelé nos deixou esse ano. E espero que o Santos não o deixe envergonhado onde ele estiver nesse momento. Tá? Para fechar, então, eu queria falar com vocês sobre o João Dória, ex-prefeito e ex-governador de São Paulo. Eu li aí, acho que foi no Felipe Mendes, acho que foi isso, acho que foi no Felipe Mendes, no Twitter, que o João Dória pretende, pode ser, está sendo, é seduzido por um grupo que é conhecido como Grupo Damião, tal, papai, não sei, não importa por quem ainda esteja tentando seduzir o Dória. O fato é que o Dória é o empresário bem sucedido, bem sucedido, e tudo que o Santos precisa nesse momento é ser trabalhado e ser tratado como uma empresa, e isso o Dória sabe fazer. ele tem uma empresa lá, o LID, que é uma empresa que trabalha com empresas. Ele conhece empresas do Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil, da China, onde ele teve, por exemplo, fazendo negócios como governador de São Paulo, procurando a vacina para a gente se livrar da maldição da Covid-19, que tantos brasileiros foram nos tirados em função de negligência do governo principal. Se você gostou do governo principal, eu respeito, mas eu não gostei. A maneira com que o governo Bolsonaro tratou a Covid para mim me machucou demais. Eu pedi pessoas, entes, queridos e parentes para a Covid. Mas não importa, cada um tem sua predileção, eu respeito, você gosta desse, eu gosto daquele, eu não gosto de um deles. Muita gente fala assim, o Sr. Mano fala mal do Bolsonaro, ele é petista. Não sou! Não sou! O que me falta é uma terceira via. Aí eu acabo votando com o que eu acho menos ruim. Entendeu? Mas vem cá, esse assunto não é pra cá. Então, é o Dória, o Dória, o Dória é um empresário bem sucedido e que muito provavelmente se eleito, ele vai tratar o Santos como uma empresa. Porque ele é um empresário, ele vive disso. Ah, Sr. Mano, mas o Rueda também era um empresário. Que empresário é coisa nenhuma. Ele tinha uma salinha lá com meia dúzia de computador, fez um negócio lá sensacional e apareceu lá um fulano e comprou o negócio dele. Comprou a empresinha, a salinha dele lá. Entendeu? Sei lá, isso é um eufemismo meu aqui, é um deboche. Podia ser até que ele estivesse empregando muitas pessoas. Mas enfim, aquilo que ele fez é o certo. Mas ele não é um empresário. Ele não é um empresário. Eu conheço várias pessoas que começaram a mexer com o TI e passaram a ganhar dinheiro. Recebeu dinheiro e hoje em dia, ó, vive na flauta. Porque tem muito dinheiro. Entendeu? Que é o caso do Rueda. Vive na flauta. E está se aventurando e se aventurou como presidente do Santos. Agora, Dória não. O Dória é um empresário. É um empresário. Eu acho muito interessante essa ideia. Muito interessante. Agora, eu quero saber o que é que ele acha de SAF. Se ele for contrário a SAF, aí eu já retiro tudo que disse. Tá bom? Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? A gente volta a qualquer momento para falar aí sobre o Santos. Tá bom? Valeu, rapaziada. Valeu, meninos. Valeu, meninas. Valeu, meninas. E aí E aí E aí E aí